O filme fala disso, de como você vai conduzindo as necessidades da vida adulta com o que você queria ser, né, assim, essa negociação do que você quer ser e o que é possível. A Silvana, eu acho que era uma garota romântica, é uma mulher que queria ser escritora, né, como todos os outros personagens do filme, e que vai abrindo mão dos seus sonhos, digamos assim, da juventude. A gente tinha uma coisa forte, nós três. Era bonito. A Silvana tem uma coisa forte.